O Ministério da Saúde está articulando a compra de vacinas contra a varíola dos macacos, a monkeypox. No primeiro momento, o nosso pedido junto com a OPAS foi de aproximadamente cerca de 50 mil doses de vacinas. A OPAS está em tratativa, provavelmente entre o final desse trimestre ou início do próximo trimestre. Temos a expectativa de chegada dessas doses. Os imunizantes serão destinados a grupos específicos, como profissionais de saúde com alto risco de contaminação, e pessoas que tiveram contato com casos suspeitos. A varíola dos macacos é causada por um vírus que pode ser disseminado pelo contato entre pessoas. E como forma de monitoramento de situações como esta, que pode resultar em uma emergência de saúde pública, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se reuniu com representantes de 42 países em um workshop sobre vigilância, alerta e resposta. Nós temos que lidar numa situação de emergência de saúde pública de importância internacional e nacional como esta, com várias variáveis. Não é uma pandemia, não é algo que afete só a saúde pública, tem implicações políticas, tem implicações econômicas de toda natureza.